Oi galera, aqui quem fala é Pabllo Vittar, tô chegando aqui na casa do meu produtor pra gravar uma coisa muito legal. Vem comigo, vem acompanhar o meu dia. Oi galera, aqui quem fala é Pabllo Vittar e eu tive a honra de regravar Back em Bahia em comemoração aos 80 anos de Gilberto Gil no projeto Atemporais aqui no Spotify. Minha mãe sempre escutou Gil a vida inteira, então a voz dele é uma presença bem marcante nas minhas lembranças de quando eu morava no Pará, no Maranhão e nunca passou pela minha cabeça que um dia eu iria regravar uma música dele, a convite dele. O que a letra Back em Bahia representa pra mim? Brasilidade, ter orgulho de onde eu vim, ter orgulho de quem eu sou e, acima de tudo, nunca esquecer de onde eu vim, apesar de poder estar em qualquer lugar do mundo. Eu me sinto muito honrada, muito feliz, muito abençoada de poder colocar a voz numa letra, num pensamento de uma época, de uma era tão louca. Eu não tava nem aqui ainda, meu vôzinho e o Gil já tava aí, ó, fazendo e acontecendo. Eu amei muito, tenho que agradecer muitíssimo o meu produtor, que a gente pira muito e a gente viajou na música pra trazer minha cara pra música e vou trazer alegria, né? E aí, galera? Acabei de gravar Back em Bahia, então escutem essa música em comemoração aos 80 anos de Gilberto Gil no... E vocês podem conferir o resultado ouvindo no Projeto Atemporais no Spotify Singles, grátis no Spotify. Beijo! Eu não sei o que que eu fiz. Só não apaga a música, tá? Por favor.